O Especial conversa hoje com José Dirceu. Foi líder estudantil no Brasil nos anos 60, exilou-se em Cuba, foi e voltou algumas vezes, treinou guerrilha, voltou ao Brasil, foi deputado estadual, deputado federal, presidente do PT e ministro-chefe da Casa Civil, no primeiro governo Lula. José Dirceu. Há 50 anos você era um popularíssimo líder estudantil, candidato à presidência da Uni, então a maior oposição à ditadura, foi preso com outros 700, 800 estudantes em Ibiúna. Depois viria clandestinidade, exílio com idas e vindas. Você foi condenado no Mensalão, depois indultado. Ficou dois anos preso aproximadamente. E agora, aos 72 anos, está condenado a 41 anos de prisão, esperando o julgamento em terceira instância. Há 40 anos, o Lula fundava com seus companheiros a CUT e pouco depois o PT. Deixou a presidência da República com 83% de popularidade e agora está preso. Era um líder festejado no mundo. O que aconteceu? O que sempre acontece na história do Brasil. As forças de direita, a reacionária, as elites, não convivem com a democracia e com governos que contrariam seus interesses. Se nós olharmos a história do nosso país, nós vamos ver que se repete. Quando há uma ascensão popular, há uma participação maior na vida política do país, ou o governo adota medidas e políticas nacionalistas, como eles intitulam, às vezes, estatistas. Populistas. Depois foi cunhada essa expressão populista. Na verdade, o nosso país é um país onde o patrimônio e a riqueza é intocável. As elites não pagam imposto. E quando você quer distribuir renda, não é nem a riqueza. Porque nós nunca propusemos a taxação das grandes fortunas, das heranças, doações e da propriedade. E nem nenhuma revolução progressiva nos impostos no Brasil. Quando você começa a distribuir renda pelo Estado, que é o caso da apositoria, ou da LOAS, de Organização Social, ou do Bolsa Família, ou da Educação Pública, ou da Saúde Pública, do SUS, ou do FAT, ou do Minha Casa Minha Vida. E principalmente do aumento da participação do trabalho na Renda Nacional, pelo aumento do salário mínimo. E você também assume uma postura de independência e projeta o país, como no caso do Lula, para integrar a América do Sul. E você se apodera de uma riqueza como o pré-sal. Vem as tentativas de estabilizar governo, sabotar e derrubar. No caso de 64, foi um golpe militar. No caso de 16, foi um golpe parlamentar judicial. Totalmente legitimado pelo Supremo e pelo Congresso, mas não deixa de ser um golpe. A eleição de 18 é consequência do ciclo que se abriu em 2013. E também dos erros nossos durante esse período. Nós vamos chegar lá. Qualquer foca no jornalismo, qualquer político iniciante, qualquer pessoa com um mínimo de observação, você mesmo no seu livro, que você está lançando agora pelo país, viajando, sabe que o Caixa 2 é um fato naturalizado, sempre foi na política. Então, eu te pergunto, você nega a existência do Caixa 2? Você nega que o PT tenha usado o Caixa 2? Como, aliás, era uma regra básica e é como essa? Acabamos de ver as denúncias da Folha sobre o WhatsApp sendo pago por empresários na campanha de 2018. Você nega a existência do Caixa 2 ou não? Isso é um fato corriqueiro. Na verdade, o sistema político brasileiro, ele é fundado no poder econômico. E agora essa eleição foi fundada no poder econômico porque se autorizou que os candidatos financiassem as suas campanhas. Então, um candidato tinha 40 milhões com o Henrique Meirelles ou o João Doria. Nunca se comprou tanto voto como nessa eleição. Porque vamos lembrar das emendas parlamentares. Os parlamentares têm 15 milhões de emendas obrigatórias, impositivas. Que impuseram a Dilma ali por 2013, 2014. Então, o que acontece? Quatro anos são 60 milhões. Tem depois a reciprocidade das empresas e dos prefeitos. É isso que aconteceu nessa eleição. O sistema brasileiro que nós acabamos aderindo e cometemos um erro grave, pode-se dizer, mas talvez sem isso não venceríamos as eleições. Mas a verdade é que nós aderimos. O erro que você diz é jogar o mesmo jogo para financiar a campanha. O custo da campanha, que se você observar quanto nós pagamos para os publicitários, você verá que 70% era desnecessário. Mas isso é agravante ainda. O Caixa 2 se transformou numa regra. E também as doações e as relações com as empresas decorrentes daí. Agora, daí dizer que o PT é um partido corrupto, é uma conversão criminosa, certo? Não dizem isso do PSDB. Nem aparecendo que o Aécio recebeu 128 milhões. Nem com aqueles dados já do telefonema dele, perdão, da conversa dele com o empresário, que já aparece ali 40 milhões para cá, 17 milhões para lá, 2 milhões para cá. Ninguém cobra do PSDB, que é uma organização criminosa, e ninguém cobra do presidente Fernando Henrique Cardoso a responsabilidade sobre os governadores do PSDB que foram presos. E o noticiário fala disso a cada 2, 3 meses. O governador do Mato Grosso do Sul, que foi reeleito, foi preso duas vezes, se não me engano, o filho dele, do Putinelli, o André Putinelli está preso e o filho também. Se não me engano, o filho do governador. Mas a imprensa simplesmente o esqueceu. Ele se reelegeu. Então, no caso do PT, houve uma criminalização do partido política. Porque eu pergunto sempre o seguinte, em todos os estados que eu vou, que eu dei entrevista agora, desde 28 de agosto que eu já visitei 20 capitais, eu pergunto o seguinte, me diz um vereador do PT que se enriqueceu. Um deputado, um prefeito, um governador. Nós sabemos quando é que um prefeito se enriquece no governo. É um motel, é um posto de gasolina, é a fazenda, é uma casa de 2, 3 milhões, é a venda de material de construção. A cidade toda sabe. Eu quero que indique. Tem exceções das exceções que você vai encontrar no PT. Muito raro. Então, o PT não é um partido corrupto. O PT não é um lugar de são criminosos. Mas o PT participou de um sistema eleitoral apoiado no Caixa 2. Que, aliás, o caso Onyx Lorenzoni é típico. O novo chefe da Casa Civil. Não foi um político ou um militar que falou. Foi o juiz da 13ª Vara de Curitiba. Quer dizer, o juiz responsável pela Operação Lava Jato. E ele mesmo disse. O líder da Operação Lava Jato. Ele disse que bastou pedir desculpas, reconhecer que fez carinho. Então, tem que dar anistia para o Caixa 2, né? No fundo, ele está dizendo assim, ó, Congresso, dê anistia para o Caixa 2. Que eles diziam que combatiam antes. E eu não sei agora como é que eles vão fazer com as novas denúncias que estão aparecendo. Agora, o erro não teria sido, por incrível que pareça, vindo de quem tinha a vivência que vocês todos tinham, de uma certa ingenuidade que a gente poderia chamar de supor que vocês poderiam usar os mesmos métodos que todos os demais secularmente usassem. É como imaginar que vocês iam ser sócios do Pinheiros ou do Paulistano. Ah, vão deixar. E não vão tomar bola preta. Eu acredito que esse elemento pode ter existido. Mas o elemento determinante é que a corrupção sempre foi usada no Brasil como pretexto para derrubar governo. O Getúlio era um mar de lama, a ditadura foi dada contra a corrupção primeiro, depois a subversão, o golpe. O Jânio ia barrer a corrupção, o Collor ia caçar os marajás. Então, é reiterado na história do Brasil o uso da corrupção. O erro começou lá no Mensalão, chamado Mensalão, na P470. Porque a resposta, tanto do governo como do PT, foi uma não resposta. É como se fosse o seguinte, deixa processar, vão caçar, vão condenar e encerrou isso. Se eu não me engano, no começo você era contra aquela pulverização, você era a favor de fechar com o MDB, PMDB no começo e não pulverizar. Não foi isso? Essa questão aconteceu rapidamente, porque nós estávamos super atarefados e eu estava cuidando do... O meu objetivo era fechar um acordo com todo o PMDB, porque tinha um PMDB que tinha apoiado o Lula. Sempre aquele... Que não era do Michel Temer, do Geddel, do Moreira Franco, do Padilha. Tudo sempre. Tudo conhece. Era não, era Rigoto, Luiz Henrique, Quércia, Requião... Antigamente, Nilton Cardoso e Quércia. Maguito Vilela, Jader Barbalho, João Henrique, o José Maranhão. Nós fomos quebrando nos estados as dissidências do partido que foram apoiando o Lula, que aliás viabilizaram, inclusive, a eleição do Lula. Porque apesar da Rita Camada ser a vice do Serra, na verdade, as lideranças regionais do PMDB, com poucas exceções, apoiaram o Lula. Então, foi um trabalho que nós construímos durante os dois anos anteriores ao governo. Então, era natural, porque eles eram praticamente maioria no partido, que se fizesse um acordo com o partido. Por N razões, o Lula determinou que não se fizesse esse acordo com o PMDB. Não é que ele me desautorizou, porque eu não tinha delegação como ele me deu em alguns casos. aberta para atender a demanda. Você vai conversar com o Miguel Arraes, atenda a demanda. Era uma coisa que eu tinha que consultá-lo. E quando eu consultei, ele preferiu... Fazer aquela outra articulação. Na verdade, ficamos sem apoio do PMDB. Depois, quando vem a crise do meu salão, tudo... É que você se aproxima. É que se faz um... Aí o Enício Oliveira vem para o governo. Também tinha muitas dificuldades para chegar a um acordo, porque os ministérios estratégicos, saúde, educação, transporte, minas de energia, agricultura, já estavam definidos pelo Lula. Como é o caso da Dilma, do Roberto Rodrigues, do próprio Humberto Costa, da indicação do Gustavo Buarque, já estava fechado. Como você, indo para o agora, como é que você analisa a ascensão do Haddad, a campanha? Existem, de fato, como dizem, ruídos entre o seu grupo e ele e tal? O que você prevê daqui por diante? Eu acho que o Haddad fez uma campanha vitoriosa, no sentido que, apesar da derrota, ele representou bem a coalizão, principalmente o Lula e o PT. E 30 milhões de votos, depois do que aconteceu com o Lula e com o PT, é um grande resultado. Revela que há, na sociedade brasileira, uma fortíssima oposição ao Bolsonaro. Principalmente a agenda econômica dele, mas principalmente essa mistura do Estado com a religião. Essa agenda dele antiambiental, esse preconceito que ele tem, que beira o desprezo com as mulheres. Agora ele tenta encobrir, mas sempre foi muito claro a solução da violência pela violência. Acho que tem toda uma agenda, a escola sem partido, que no fundo é escola com partido. Com outro partido. E que a própria imprensa hoje, setores da imprensa, está se opondo. A escola sem partido, a oposição é aberta na maioria da mídia. E também esse lado, no fundo ele é um, era um candidato, é um presidente eleito de extrema direita. Colocar um país da dimensão do Brasil sobre o gorda-chuva dos Estados Unidos é algo imaginável no mundo de hoje. O problema interno do PT, eu não participo mais na vida interna do PT, não sou dirigente. Mas você é um analista. Sim, mas eu não participo nem da corrente que eu participei, CNB, não vou a reuniões. Aliás, nem sou convidado, nem é o caso de me convidar. Porque eu fiquei cinco anos ou preso ou restrito à Brasília. Na verdade, eu já tinha, desde 2013, minha participação na política é mais da minha opinião. Agora eu estou lançando um livro como cidadão. Eu deixo claro isso, eu não falo o nome do PT, da direção. Nunca participei da campanha do Haddad e essa história de governo. Como sempre, eles acreditam na imprensa. É, a frase que saiu é que além de uma eleição tinha que tomar o poder. É inacreditável com facilidade que nós acreditamos nas versões, que é um fake news. Porque a repórter me perguntou, no caso de impedirem a posse do Haddad após a vitória, ou seja, de ter um golpe. Falei bem, mas se vai ter um golpe, não tem mais eleição, então o problema agora é outro. Eles tomaram o poder, nós temos que ficar colocada a questão do poder no Brasil. Depois ela me pergunta, tá lá, eu tenho até o áudio. E se o Bolsonaro ganhar? Eu falei, nós já convivemos com o Jânio, com o Collor, nós vamos conviver com o Bolsonaro, do mesmo jeito, vamos fazer oposição, vamos disputar com ele. Então a minha resposta é totalmente democrática. O quê? Aí sai aquela tradução. E aí, o Haddad ali no horário jornal nacional, talvez ele não tivesse outra alternativa de ter falado aquilo. Até porque eu estava dizendo em todas as entrevistas, 40 dias antes de ele ir para o Jornal Nacional, que eu não participava da campanha dele. E de governo eu estou inabilitado por 82 anos pelas leis, porque é o dobro da pena de participar. De ser votado, votar, então muito menos participar de governo. Agora, eu não tenho nenhuma... O Haddad vai ter um papel importantíssimo no país e vai ter no PT também. Ele que tem que optar, que papel ele quer desempenhar. Se ele quer coordenar uma campanha pelo Lula livre, se ele quer disputar a presidência do partido, ou ser indicado para ser presidente do partido, se ele quer presidir a fundação. Ele já disse, de público, que não pretende nem presidir a fundação. O Perseu Abramo nem presidiu o PT. Portanto, ele vai fazer o papel de uma liderança que percorre o Brasil, viaja pelo mundo, fazendo oposição. E vai ter um papel importante na vida do PT. Durante décadas, você foi o principal estrategista, junto com o Lula, mas o principal estrategista do PT. Porque há, não só no Brasil, mas no mundo, uma evidente mudança que parte da coisa do mundo ser digital e conectado rapidamente tudo. Da financiarização, na verdade, do mundo. Qual é o caminho para você fazer oposição hoje? Estou te falando agora do Brasil. Há um governo como o Bolsonaro e um personagem como esse. Primeiro, deixa ele governar. Ele vai sentar na cadeira. A cadeira queima aquela cadeira. Deixa ele sentar na cadeira. Aliás, antes de sentar, já está queimando. Nós já estamos vendo como está. Isso é primeiro. Ele tem que governar. Ele ganhou. Nós participamos da eleição. É legítimo. Independente das fraudes do WhatsApp, das ilegalidades, da inabilitação inconstitucional do Lula, do poder econômico. Ele é o presidente eleito. Vai tomar posse. Nós devemos fazer oposição. Até porque na campanha eleitoral ficou claro que são dois caminhos, dois projetos. Ele mesmo, da mesma maneira que ele se afirma que é de direita, nós temos que nos afirmar que nós somos de esquerda. Nós somos contra alinhar o Brasil com os Estados Unidos. Nós somos contra sair do Acordo de Paris, do Acordo de Imigração. Nós somos contra uma política que vai desregulamentar, inclusive o meio ambiente, os direitos humanos, os direitos da mulher, dos negros. Porque, no fundo, ele quer acabar com os direitos difusos. Por isso que o Ministério Público pôs o pé atrás. E somos contra qualquer tipo, principalmente, de desmonte daquilo que o Brasil constituiu como Estado de Bem-Estar Social. Se quer resolver o problema fiscal, baixa o juro. Porque nós pagamos um juro na dívida pública que nenhum país do mundo paga nem 20%. Nós gastamos 350, 400 bilhões por ano pagando juros de 20%. Ninguém paga 70, 80 bilhões no mundo. E o juro que as pessoas, as empresas e as famílias pagam no Brasil é escandaloso. Eles falam do spread bancário. Não, mas o spread bancário é 12%, é 8%. Mas é um escândalo o spread bancário de 8%, 12%. Na verdade, em muitos setores, é 28%. Então, são propostas diferentes de como governar o país. Mas o entre dizer e pensar isso e se chegar ao baixo... Aí nós temos força. Como, aliás, disse o Mano Brown. Começam aí os problemas. Corrêa de transmissão. Mas primeiro, preciso afirmar que nós temos força. Porque são 30 milhões de votos, são 10 milhões para a Câmara. Tem os governos, nós temos um legado, temos a liderança do Lula. E temos as organizações. O Brasil é um país que grande parte da sociedade está aguardizando pela direita ou por nós. Não é uma sociedade inorgânica. Mas eles estão trabalhando para quebrar. Aí ele pode reprimir, ele pode procurar cortar recursos, como fez com os sindicatos. Ele pode, mas a ditadura tentou também. A médio prazo ela conseguiu, mas em 74 ela perdeu a eleição. Ela teve que falsificar as eleições com o pacote de abril. O MDB elegeu em 78, no colégio o presidente já. E em 85 ela começou a derrocada dela. Lógico, se eu falar bem, mas demorou 20 anos. Mas é a vida. Mas hoje tudo é mais rápido para fazer e para discutir. Eu digo o seguinte, primeiro, qual é o problema? Em 2008 as redes já foram determinantes que o Obama percebiu e virou. Se ele não tivesse virado, teria perdido a eleição. Em 2016 virou uma crise internacional. Como é que nós não nos preparamos para isso? Então não tem explicação. Explicação é um erro gravíssimo nosso. Segundo, como em todos os partidos, o PT é um partido socialista, vamos dizer assim, um partido social-democrático e de esquerda, que não renunciou ao socialismo. Vamos falar assim. O que acontece? Se nós somos isso, a tendência desses partidos é a institucionalização pelo parlamento, pelo governo e pela própria burocracia do partido. A questão da vida nos bairros, numa casa de cultura, a casa das mulheres, tem muitas, mas não são do PT, são de organizações da sociedade. O PT perdeu o pé nos bairros e os sindicatos, com exceções sempre, nas fábricas. Porque mesmo que tenha no WhatsApp, se nós estivéssemos presente, nós teríamos desmontado os fake news. Porque você fala as igrejas evangélicas, mas as igrejas evangélicas, elas estão presentes também, se você prestar atenção, você entra numa igreja católica e ninguém conversa com você, você pode entrar e sair, você entra numa igreja evangélica, senta, tem alguém conversar com você. Sobre o teu filho que está drogado, sobre o que você está desempregado, sobre a tua casa que está caindo no telhado, sobre o teu barro que tem esgoto ao céu aberto, sobre a necessidade de você ser um microempresário. Então é o seguinte, e a juventude já percebeu isso, a juventude inclusive petista. Porque nós na década de 70 fomos aos bairros prestar assistência jurídica para as mulheres que lutavam por creche, para as famílias que lutavam por habitação, para as mulheres que lutavam por melhores transportes. Então nós temos que priorizar aquilo que a gente chamava de frente de massa, a esquerda chamava. Então precisa fazer um giro no PT, que é natural. Agora tem eleição em 2020, nós temos que atuar no parlamento, temos que governar. Então o PT precisa se organizar para essa nova etapa, levando em consideração que é um governo de extrema direita e militar. Tem uma diferença fundamental no Brasil. O PSDB, o DEM e o MDB foram derrotados na eleição. O PSL e uma coalizão jurídico-policial militar com ampla base no empresariado, principalmente sobre a coordenação do capital financeiro bancário, para fazer uma síntese, é que o governo é o Brasil, não é mais o PSDB. Durante 30 anos o poder foi disputado por coalizões partidárias que representavam diferentes setores da sociedade. Nós representávamos os trabalhadores em geral e camadas da classe média, dos pequenos proprietários, e o PSDB, o DEM e o MDB, apesar que se alinhou com os dois lados, representavam o interesse das elites do país. Agora não. Eles perderam essa representação. E os militares, esse é um governo civil militar. Os principais cargos estão com os militares. A presidência é ocupada por militares. Já são dez agora. E tem, em primeira escala, vamos ver, porque eles ocuparam o Ministério das Relações Exteriores e da Educação também, porque os dois são civis, mas estão totalmente em formação militar, ligados aos militares. Eles têm comunicações, transporte, minas e energia, ou seja, a infraestrutura do país, ciência e tecnologia, e tem o controle sobre o GSI, essa força-tarefa de inteligência, que é uma polícia política, isso vai fazer informação, provocação, infiltração e repressão. Já começou. O que foi o erro do PT maior, você acha? Foi o Caixa 2? Foi a corrupção? Ou isso é, de fato, uma ação muito mais da política e da oposição? Eu acredito que é muito mais uma ação das elites e das forças políticas que se opuseram a nós. Evidentemente que os erros nossos podem ter aumentado. Foram magnificados, eventualmente. Por exemplo, as manifestações de 2013 foram adensadas, porque aquelas semelhanças a mídia conservadora desceram dos prédios para fazer oposição a nós e a mídia estimulou e o empresariado apoiou materialmente. Eles assumiram, depois de quase 30 anos, de 25, 30 anos, que precisavam formar novos partidos, novas formas de luta contra nós, que não estavam funcionando entregar para o PSDB, porque já era a quarta derrota, não dava mais. E assumiram isso. Tanto é que agora, com o Bolsonaro, as médias empresas apoiaram o Bolsonaro, o apoio do empresariado do Bolsonaro, porque quando eles criam o milênio, foi a primeira, depois vem a Nova Brasil e começa não só a MBL, como vem para a rua, como foram criadas várias formas de financiar atividade política de direita ou de centro-direita, que não existia antes. No fundo, só nós tínhamos estruturas e tínhamos partidos políticos. E também os objetivos, claro, deles, de enterrar a era Vargas e a era Lula. Porque o grande problema é que se não resolve o problema patrimonial de riqueza no Brasil, pela renda também não resolve, a única maneira de você ajustar o Estado é cortar gastos sociais e baixar o custo do trabalho, que eles fizeram com a reforma trabalhista, trabalho intermitente, terceirização, e o Bolsonaro agora quer adotar o modelo americano, que vai vir para o nariz do sindical também. Por isso que os sindicatos estão se unindo, as centrais se unindo, fazendo seminários, vão fazer um congresso das classes trabalhadoras, porque estão vendo o que vem por aí, porque a ditadura também fez o país crescer. Só que não distribuiu renda, aumentou a pobreza e a miséria. Se a história que o Brasil vai crescer ou não, depende de muitas, mas pode crescer. Esse que eu alerto. Se a história que o Bolsonaro vai se afundar, cuidado, porque ele pode ser uma mistura de Jani e Collor, mas o governo é uma coalizão muito forte empresarial e muito forte militar, porque o Paulo Guedes, olha quem o Paulo Guedes nomeou, olha quem o Bolsonaro nomeou nisso militar, todos os quadros capazes e competentes. O que o Mourão já está falando como contraponto, claro, óbvio, não só dentro do Brasil como fora, ele se porta como um poder moderador. A galera está na moda, porque o Exército se comporta como poder moderador, o Supremo se comporta como poder moderador, o poder moderador que nós conhecemos é Dom Pedro, então é um monarca, então está acima da soberania popular. E o jornalista Sérgio Augusto, outro dia, disse que o Mourão é o moderador do Bolsonaro e o Bolsonaro é o moderador dos seus filhos. É, isso aí não costuma dar certo um presidente com três filhos atuando como eles estão atuando. Quer dizer, não dá certo não quer dizer que com isso o governo vai fracassar, o governo vai cair, mas vai ser conflito constante e também o caráter do partido dele, entendeu? Essas debilidades são evidentes, debilidades dele, do partido dele. E depois é o seguinte, que as pessoas subestimam a agenda de extrema direita dele. É consequente, porque ele está fazendo. E as coisas vão ter reação. E essa coisa do Estado com a igreja é gravíssima, porque nós sabemos onde acaba isso. Os piores conflitos e guerras que existem são os religiosos. Você foi condenado duas vezes, pelo menos pelo juiz Moro, e condenou também o Lula. Agora ele será ministro da Justiça do Bolsonaro. Qual o seu sentimento? Eu acho que transitou em julgado, para usar a expressão deles mesmo, do Poder da Justiça, pelo menos a nível internacional, que o julgamento do Lula foi um julgamento político sumário de exceção. Porque quando o comandante do Exército declara que havia um veto, sim, do Estado-Maior do Exército, não da aeronauta e da Marinha, preste atenção, do Exército, para um habeas corpus para o Lula, porque nós íamos vencer a eleição se o Lula fosse solto, na verdade é essa, talvez, com o Lula solto. E quando um juiz que teve, o papel que ele teve, completamente anúmulo, porque juntar Ministério Público, Polícia e Justiça, em nome do combate à corrupção, já é uma, porque cada um tem que atuar de maneira completamente separada e compartimentada. E o Moro assumiu o Ministério da Justiça e da Segurança, continuar como juiz, porque ele estava de férias, não sei se já apresentou... Não, e teve conversado durante a campanha. É, durante a campanha. Não, e agora começa o Onyx Lorenzona, parece que tem uma entrevista por Roberto Dávila, que ele remonta a fatos da ação penal 470, da relação do Moro, que nem era juiz da ação penal, não tinha nada a ver com a ação penal, com os parlamentares para preparar a legislação futura. Então, eu acredito que é fato, hoje, em contexto, que o julgamento do Lula foi um julgamento político. Eu impedi o Lula de ser candidato porque o Lula ganharia a eleição no primeiro turno. É verdade. E eu acho que, no Brasil, o país está dividido com relação a isso. As pesquisas mostram. Na verdade, ele foi eleito com 39% do voto dos eleitores, 61% foi abstenção, nulo, branco ou Haddad. É, mas isso vale também para os outros eleitos, Fernando Henrique, Lula, de um pouco mais, pouco menos. Eu acho que nós não devemos... A minha opinião, a gente não deve contestar, a gente pode, lógico, exigir... Não, é só constatar. É, a gente tem que ir à justiça sempre e protocolar as representações, tudo com relação a ilegalidades que foram acontecidas na campanha, como eles fizeram com a Dilma e quando fizeram com o Lula, isso é natural. Porque eles não vão pedir agora para nós não fazermos oposição, porque eles fizeram oposição à Dilma. Está aí a história do país, como eles fizeram oposição à Dilma. Nós temos o mesmo direito de pôr 5 milhões de pessoas na rua, de fazer paralisações, de levar tratores, de fazer manifestação em frente ao Congresso. Mas vem aí a lei antiterrorismo. Então, aí o Pobrança quer criminalizar a oposição, como ele pretendeu criminalizar o Movimento Sem Terra e o MTST, mas você pode perceber que não houve acordo em vários setores que apoiaram ele. Nem sobre a questão ambiental, nem sobre política externa, nem escola sem partido, nem essa coisa da religião, e muito menos sobre essa tentativa de... Quer dizer, no fundo, ele gostaria que não existisse direito de greve, não existisse direito de manifestação, porque se ele toma as medidas, se ele aplica a reforma previdenciária do Armino Fraga, é evidente que vai haver oposição. Houve conta do Temer. Ele já falou em só mexer na idade. É que ele é muito contraditório, porque ele vai sentar na cadeira, ele vai congelar o salário do servidor público, ele vai revogar o frete e deixar a política de preço da Petrobras como é, então os caminhoneiros vão parar e também os servidores públicos vão fazer greve. Ele vai desincular o salário mínimo, ele vai deixar todo o ônus do ajuste com os trabalhadores sem fazer nada com a elite. O que aconteceu na França? Qual era a palavra de ordem? Não ao imposto sobre combustível, imposto sobre grandes fortunas. No Brasil, se 10% dos brasileiros têm a metade da renda do país e 50% têm 10%, alguma coisa está errada nesse país. É isso, pois, não cresce por isso. E até o FMI reconhece agora que a distribuição de renda é um elemento determinante para o crescimento econômico sustentável. No Brasil, você compra um bem e paga um bem em meio, um bem em céticas, deixa de produzir e é juros. O que o sistema financeiro está sugando de recursos, que nem vai para o investimento, nem para o consumo, entesourando, é uma coisa fantástica no país. Há dias tivemos o episódio do motorista do filho do Bolsonaro, o Flávio, que foi eleito senador. Ele movimentou 1 milhão e 200, porque nem todo o telespectador está informado. Emitiu durante 306 mil, ele sacou durante um ano, e apareceu um cheque de 24 mil para a esposa do presidente, a Michele. Por enquanto, passada uma semana, silêncio do Ministério Público, o Moro fez de conta que não era com ele, o Bolsonaro se esquivou, o sempre louquaz Dallagnol e ministro do Supremo, silêncio. O que foi isso? É evidente que eles estão encobrindo e, se for possível, evitando uma investigação real. Conseguirão? Acho difícil, porque os fatos novos que estão surgindo, pelo menos, como eles dizem, são indícios, o que não quer dizer... Não são suspeitas, porque suspeita é outra coisa. Aliás, estão querendo transformar agora prisão por suspeita, já está tendo no Brasil. São indícios materiais suficientes para uma investigação. E se fosse contigo? Se fosse o Haddad, já não tinha diplomado ele. É evidente, é completamente diferente o comportamento. O que valeu para o Deus de Amaral, não valeu para o Aécio Neves. Ele foi preso, afastado e caçado. Vamos lembrar que o Demócio Torres foi trancado e anulado a ação no STJ por liminar, ele recebeu de volta o cargo de procurador, foi exercer o salário e tudo. E, como ele não foi condenado, foi dado a ele o direito de disputar a eleição como deputado federal. Teve 14 mil votos, é uma votação pífia, mas disputou. Então, no Brasil, há fatos que evidenciam, ainda que no Supremo Tribunal Federal há, evidentemente, uma posição de colocar uma linha que não pode atrapassar. Condução coercitiva fora da lei, não dá mais, porque era uma coisa tão violenta, porque a lei diz que quando o investigado ou réu se recusa a cumprir a ordem judicial de depô duas vezes. Por isso que falava condução sob vara. O cara está sendo conduzido à força. Mesma coisa, as prisões antecipadas, que eu fiquei preso um ano e nove meses sem ser julgado na segunda instância. Isso eu sou absolvido. Também o Supremo já colocou um limite. A investigação que o Supremo autorizou, o Ministério Público fazia, que a Constituinte não lhe deu esse direito, então totalmente inconstitucional, já há cinco e talvez seis ministros completamente contrários, porque eles criaram a investigação sigilosa. É uma coisa completamente ilegal. Então, por outro lado também, vai chegando um ponto que ou cai a máscara e vira uma ditadura do judiciário, ou se repõe nos trilhos, ou se faz reforma constitucional, como o Moro agora está propondo corretamente. Vamos aprovar no Congresso uma PEC, foi o que o Peluso pediu e que o próprio Ministério Público mandou nas dez medidas. Quer prender na segunda instância? Muda a Constituição. Mas não o Supremo mudar a Constituição, porque ele não tem esse papel. Eu falo isso, às vezes sou criticado, entendeu? Porque ele diz, não, você está querendo tirar o poder de investigação do Ministério Público. Eu falei, não, estou querendo devolver a quem de direito, que é a Polícia Federal. E o Ministério Público tem muito poder, porque ele, além de acusar, ele fiscaliza o inquérito. O Ministério Público pode entrar no inquérito e falar, senhor delegado, por que o senhor não fez peritagem? O senhor delegado, por que o senhor não ouviu o senhor José Dirceu? O senhor delegado, é por que o senhor não fez busca e apreensão? E tirar o delegado, representar e falar, ó, esse delegado, ele está pervaricano no processo. Então o Ministério Público tem muito poder. Não é verdade que o Ministério Público não tinha nenhuma participação na investigação. Agora, quem investiga acusa, é a mesma coisa, quem investiga julga. Não pode. O erro nosso foi não ter criado o juiz de instrução. Nós erramos. Deveríamos ter criado. E nunca devíamos ter dado autonomia financeira, orçamentária para o Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público decide salário. Você já viu os prédios do Ministério Público sobre todo o Brasil? Manda fotografar os 27 estados, você cai de costas. Já viu os prédios do Poder Judiciário em Porto Alegre, que é o único bairro com prédios novos na cidade? É uma coisa. Nós estamos vivendo uma situação, entendeu? que tem uma disparidade nos poderes no Brasil gritante. Você não acha que vocês cometeram um erro grave não fazendo algo que todo mundo dito civilizado já fez, que é uma regulação econômica capitalista da indústria, da mídia. Todo mundo civilizado já fez. Você não acha que com isso vocês perderam uma oportunidade? Porque eu entrevistei a presidente Dilma para o TVE, entrevista especial, logo depois dela sair do governo. Ela disse, nós não fizemos porque não teríamos voto para vencer esse projeto no Congresso. Mas não vencer é uma coisa. Não debater com a sociedade, não politizá-la a respeito disso. Eu acho que o erro é maior de não debater, não mobilizar, não disputar do que até de apresentar. Isso foi geral nosso. A apresentação já seria o debate. Eu estou falando nosso porque eu me incluo como responsável por isso. Porque se você olhar os outros governos progressistas da América Latina, primeiro eles têm maioria no parlamento do seu partido. O que realmente é quase um milagre o Lula ter governado, entendeu? E ter demorado tanto para eles fazerem um impeachment derrubado. Porque nós nunca tivemos maioria. O PT nunca teve mais de 100 deputados e a esquerda mais que 150. A esquerda é um sentido, estou sendo generoso, amplo. E no Senado, 20 senadores, 23. Nos outros países, não. Os Kirchner tinha, a frente ampla tinha, o Evo Morales conquistou, o Rafael Correia, o Chaves, o Leonel, lá em Rio Dominicano, o Martim Torino. Estou observando a frente de Fernando Martins. E agora o Anro, o Lopes Obrador. No México tem maioria na Câmara e no Senado. Então, o Brasil, porque o sistema não é proporcional, é o mínimo de 8, mas 70, e o Senado é 3 por Estado, que aí tem razão, desde que fosse Câmara Federativa e não Câmara Alta como é. Mas aí é outra discussão. Então, acho que nós erramos sim. E mais, o Lula depois se convenceu. Mas ele era no final do segundo governo. E deixou. A Presidente, como te explicou, acabou arquivando isso. É porque o que as pessoas não sabem, que eu acho que isso que é importante, é assim, nesses países todos, não é um sistema estatal de televisão, são televisões, internet, públicas, que quem mantém é um cidadão, paga 150 euros por ano, tal, tal, tal. Aqui no Brasil é a coisa mais grave, porque não há pluralismo na televisão, nem contraditório, nem diversidade. E a Globo News é a prova disso, a Globo é a prova disso. Não tem. E segundo, é monopólio. Terceiro, são famílias de oligarquias políticas em cada estado controlam. Um político controla o SBT, outra recorda, outra bandeirante, outra Globo. E controla vários jornais e rádios. Isso é verdade. O governo fez, fez, você lembra quando o Lula autorizou que todos os jornais fossem, recebessem publicidade do país? Mídia técnica. Todos os pequenos jornais, todos os jornalões fizeram editorial contra. Você vê que é o descaro deles. Segundo, houve um esforço com relação às rádios comunitárias. Houve um esforço também com relação à própria distribuição. Mas você sabe que as rádios... Não houve aplicação da Constituição, porque bastava aplicar a Constituição. Mas as rádios comunitárias, eu andei viajando muito pelo país. Já viraram comerciais. É, porque na verdade elas alugam horário para igrejas, pastores. Não se constituiu uma força de rádios comunitárias, comunitárias realmente. Virou um instrumento, inclusive de políticos, tudo. Mas o governo, nesse aspecto, nós falhamos. É público. E a cobrança é generalizada, inclusive da militância do PT, sobre nós. E a responsabilidade é nossa, dos dirigentes. É, para ficar só claro, que isso que o patronato costuma chamar de censura, na verdade, é absolutamente natural em todo o mundo o dia do civilizado. A regulação econômica é capitalista. É só você assistir qualquer debate na televisão da Itália, da França, da Inglaterra, você vê as posições extremas de direita e de esquerda representadas. Toda noite, debatendo tudo. No Brasil não tem isso. É real. Aliás, a propósito disso, é real uma frase atribuída a você. Ah, não, deixa que eu acerto por cima com o João Roberto Marinha. Primeiro que eu nunca tive relação com os... Primeiro, nunca foi minha atribuição, nem minha área. Eu fiz questão de não me envolver com certas questões. Porque eu já tinha... A minha sobrecarga de trabalho no governo era tão grande, porque eu também era o animador político do governo. Eu que ia nos ministérios e reunia o primeiro escalão, o segundo, para debater, discutir, apontar, incentivar. E também eu que ia no PT prestar contas em nome do governo, apesar que eu não era mais da direção, não participava zero na direção. Eu nunca falei isso, como nunca falei também na Jatema Rede Globo, como o nosso... Meu amigo, de quem eu tenho grande admiração, Roberto Requião, cunhou a frase. Até porque não era a minha atribuição. Essa atribuição era da SECOM, era do Frank, do Frank depois, no começo, do Cote, do Guxiquem, do André Singer, do Cusins, que fazia o briefing diário da imprensa com o Lula. Tanto é que a ANSINAVE e o Conselho Federal de Jornalismo foi mandado direto para o Congresso sem passar para a Casa Civil, porque se tivesse passado não teria acontecido o que aconteceu. E também nós erramos, porque nós recuamos antes da hora, porque depois nós demos conta que dividiu. Porque como, se não me engano, o Cacá Diegues fez uma manifestação muito forte contra, mas depois a gente viu que a metade da classe artista, escritores, intelectuais, era a favor. Porque a ANSINAVE é a coisa mais natural no mundo. E mais, o Conselho Federal de Jornalismo por que não pode ter? Se tem de todas as categorias, entendeu? Não pode porque vai tomar de assalto as redações, vai censurar. Quer dizer, na verdade é o seguinte, quem determina o que é publicado é o dono do jornal. Então assumam isso como alguns assumem. Assumam que jornal é um negócio de famílias e da origem, nem sempre, explicável. Porque se for olhar como cada um ganha a concessão, como cada um conseguiu transformar esse jogo. A história da Editora Abril é a mais escandalosa e o fim dela mais ainda. Porque agora eles vão dar um calote nos 800 trabalhadores e vão ficar com patrimônio de 10, 12 bilhões. E não vão pagar os fornecedores, vão pagar 10% para os fornecedores. E tiveram esse papel e viveram das quatro rodas, dos hotéis quatro rodas, de dinheiro da Sudê, de dinheiro da Caixa Econômica, de dinheiro do Banco do Brasil e de publicidade oficial. Vocês também não teriam cometido um erro de permitir, isso já vinha de antes, esse desenfreado proselitismo religioso em rádios e televisões, são concessões do Estado, ao mesmo tempo isso ia multiplicando bancadas pelo país afora, Estado, do Estado. Na verdade, a reforma ganhou a eleição agora. Da mesma forma, além disso, ainda nesse território, desses programas que a pretexto de combater violência multiplicam a violência toda hora do almoço e do jantar, país afora, quer dizer, são duas vertentes que venceram a eleição, que ajudaram a vencer a eleição. Essa questão dos programas o Ministério Público devia ter tomado providência e também sobre o monopólio de imprensa, porque no sul do Brasil o Ministério Público fez uma representação contra o monopólio da RBS. Você sabe disso. Mas é uma questão de governo também, isso é uma concessão pública. O governo, nós cometemos um erro e ele é mais grave, porque a lei não permite. É um Estado laico. Mas o problema já vem lá de trás, porque a Igreja Católica tem uma rede de rádios e de televisão também fantástica. Então, na verdade, já se permitiu no passado. Porque agora eu tenho muita preocupação com o seguinte, eu não sou contra que os evangélicos façam política e peçam voto. O problema é que todos possam fazer religião. Eu não sou contra, porque eles fizeram, as sébias pastorais fizeram política, os bispos fizeram política. Você pode falar, era contra uma ditadura. E na democracia, realmente, a Igreja recuou. Pelo menos, hoje, a maioria da Igreja é conservadora no Brasil e quer ver o papo de costas. A pergunta é o seguinte, do ponto de vista objetivo, você pode falar de religião em uma concessão pública no Estado laico sobre todas, mas não determinadas, sejam quais forem. Mas no Brasil, na verdade, a Igreja Católica também tem as suas concessões, conseguiu mais, todas as igrejas já tem. O problema, você vê, a rede TV, pelo que eu vi agora, o tempo quase dois terços é alugado para... Como é que pode? Isso está ilegal. A lei não permite isso. Então, agora, agora não vai mudar nada disso. E nós realmente tivemos uma atitude passiva quando não, certo? Em alguns casos, ativa. Por causa de acordos políticos de maioria na Câmara e no Senado. Exatamente. E agora as consequências são trágicas para o país. Vamos a você. você fez consultoria para a Ingevix e ali se aproximou o Milton Pascovich. Você comprou um imóvel, salvo me engano, em Valinhos, não sei se é isso, pagou a entrada e ele reformou o imóvel. Certamente foi um erro. Como é que você, tão experiente, deixou isso acontecer ou caiu nessa? Na verdade, foi um erro gravíssimo que eu cometi que permitiu que eles me envolvessem sem provas nenhuma nas questões da Petrobras. Porque não há um diretor da Petrobras, não há uma investigação interna da Petrobras que me aponte em qualquer licitação, em qualquer relação. E das 60 empresas que eu dei consultoria, todos confirmaram. E os próprios diretores da Ingevix depuseram várias vezes negando qualquer relação na minha consultoria com a Petrobras e 5 Perú. depois, para fazer delação, para conseguir, aliás, estão presos, para conseguir a liberdade, passaram a falar que tinha relação. Porque eu não fui processado, que eu já falei, eu falei para o próprio juiz Sérgio Moro, titular de Déssica Terceravara, que ele me processasse por causa das relações com a Jamp, não com a Ingevix, com o Milto Paskovic, que era uma questão de imposto de renda, de empréstimo não declarado. Isso que está acontecendo com o Bolsonaro, ou com o Flávio Bolsonaro, ou com a família, ou só com o tenente, eu não sei, a minha investigação vai dizer que é empréstimo, aliás, o Bolsonaro já reconheceu que não declarou o empréstimo. Porque o Milton reformou o apartamento e depois eu já estava preso, eu já tinha dito para não fazer, mas aí acabou fazendo a reforma da casa, porque não tinha nenhuma relação com o meu contrato com a Ingevix, porque já tinha terminado, eles tinham saído do Peru, porque eles ganharam tantas licitações no Brasil, todas as outras empresas fizeram obras no Peru, que eu dei consultoria, me pagaram a consultoria, no Milto Paskovic, da Ingevix, não aconteceu isso. Então é verdade, isso é fato. Agora, o que acontece? Entende eu ser processado pelo contrato de 1.400.000 com a Jamp, que ele se dizia continuador da Ingevix, que a Ingevix não queria mais fazer um novo contrato que fizesse com eles. eu fui condenado por causa de todos os contratos da Ingevix com a Petrobras, sem nenhuma prova da minha participação nos cinco contratos. Então é completamente absurdo, entendeu? Eu tinha que responder não pelo contrato meu com a Jamp, pela prestação de serviço ou não, e pelas reformas. Porque o imóvel foi financiado pelo Banco do Brasil. O imóvel que eu tenho lá em Vinhedo, não esse segundo, o primeiro, eu construí antes de 2005, então não tem nada a ver com o imóvel da casa da minha mãe, mesma coisa. O imóvel da minha filha, mesma coisa. Mas quando eles arrestam os imóveis e confisam, eles dão a entender que todos os imóveis foram dessa opção. Que não é verdade. O que é o dinheiro na sua vida? Para mim, nunca significou nada. Tanto é que eu, quando fui caçado, eu não tinha nenhum bem, porque a minha casa não estava pronta ainda aqui de Vinhedo. Eu não tinha nenhum bem, eu sempre vi de salário. ó, eu voltei, primeiro, eu, como estudante, eu ganhava dois salários mínimos, três. Quem lê o seu livro verá salários mínimos. Depois, quando eu voltei para cá, eu trabalhei, eu trabalhei, tive, tive uma loja, uma faietaria, uma boutique, uma pequena fábrica de confecção. Quando eu voltei para São Paulo, eu fui ser assessor técnico, fui ser, a disciplinar administrativa na Assembleia, ganhando três salários mínimos. Quando eu concluí o curso de bacharel, eu passei a ganhar o que ganha um assessor técnico legislativo, assessor parlamentar, que são sete salários mínimos, cinco, seis mil reais. Eu fui deputado, sempre ganhei salário de deputado, que não era como hoje, era bem menor, como deputado. E quando eu saí, eu fui ser advogado e ganhava 25, 30 mil reais por mês. E consultor, a minha renda declarada, porque eu paguei imposto de renda sobre todos os contratos que eu fiz, paguei imposto de contribuição sobre o lucro, imposto de renda, que dá 18,5. E paguei todos os meus impostos também, porque eu declarei uma renda de 60, 70 mil reais por mês, que inclusive é condicente com os bens que eu comprei, com a casa da minha mãe, porque a casa que eu comprei em Vinhedo, ela não valia nada porque ela estava destruída, era uma casa que estava abandonada, era só o terreno, na verdade. E o apartamento do meu irmão, ele financiou, ele pagou a entrada, tudo, depois vendeu, não tem nenhum problema o apartamento dele, que foi reformado, que era uma reforma de 200 e tantos mil reais. Então, na verdade, por exemplo, qual foi o primeiro fato grave que se levantou contra mim, que eu tinha ganho 40 milhões de reais? O Ministério Público, a imprensa toda falou isso. Eu faturei 40 milhões de reais em 10 anos, que dá menos de 400 por mês, que é super simples. E paguei imposto e 85% desses 40 milhões são custos de pessoal, despesa financeira, viaja, advogado, blog, assessor de imprensa. Toda a estrutura que eu tinha, 17 funcionários cheguei a ter. Mas o que passou para a própria militância do PT, que eu tinha ganho 40 milhões dando consultoria. Quando eu ganhei, na verdade, 5 milhões e 6, em 10 anos. Não é... Caiu do céu isso. A maioria das pessoas não te conhece, a pessoa física. Você foi casado por muitos anos, teve um filho, Zeca, com Clara, que não sabia que uma das suas personas era o Zé de Seu. Você vivia, então, clandestinamente no Paraná, por Zé do Oeste. 5 anos. Quando e como ela soube e como é que você conseguiu isso? Quer dizer, todos nós, todos os humanos, tem uma persona, ou duas, ou três, todo mundo tem o seu canto particular, na sombra e tal. Quer dizer, como é que você conseguiu por tanto tempo isso? E como é que foi a reação? Eu consegui porque eu fui treinado e treinei para isso. Porque isso é um treinamento. É como ator. Você passa um ano treinando. Você tem que mudar o modo de... Primeiro eu fiz prática. Você tem que mudar o modo de andar, de falar. Você tem que criar um... O sotaque, você manteve? Manteve porque a minha identidade era de um mineiro paulista, como eu era, porque era de Guaratiguetá. Eu estudei a cidade de Guaratiguetá, eu sabia a vida de um personagem todo em Guaratiguetá como se fosse a minha em Passa Quatro. E eu construí uma história porque eu saí de lá. Isso quando você estava na clandestina? Quando eu estava em Cuba. De 72 a 74 eu fiz tudo isso. E fiz um treinamento especial, que no primeiro treinamento é militar. É como se fosse um treinamento básico de fusilamento naval. O segundo é de clandestinidade e de mudança da personalidade. E construí o Carlos Henrique Gouveia de Mello. E funcionou. Carlos Henrique Gouveia de Mello. Era o seu nome. que eu inventei. Nascido em Guaratiguetá, 4 de setembro, com a mesma idade que eu tinha. E com uma história nas escolas de lá, nos bairros, nos clubes. Sabia tudo. Porque eu tinha pessoas que de lá comigo em Havana. Então foi fácil montar isso. Eu construí essa personalidade. Isso deixa hábito, sequela, maneirismo? Não, eu costumo enterrar o passado. Eu resgato o passado como experiência. Mas eu nunca reivindiquei que eu tinha sido liso estudantil. Nunca reivindiquei que eu participei da luta armada. Mas como é que foi com a Clara? Eu conheci a Clara no momento que eu estava muito sozinho, vivendo clandestino, morando primeiro numa pensão, depois numa casa que eu aluguei, porque eu estava começando a fazer empreendimentos na agricultura. Ela é empresária, você casou. Ela é empresária. Mas como é que foi o desfecho? Você contou, ela descobriu? Eu não, ela não descobriu. Ela tinha algumas desconfianças, mas nunca... Ela até me salvou a vida com o meu conto, porque ela disse ao prefeito que sabia de onde eu tinha vindo, conheci minha família, que ela se sentiu, mas ela achava que era mais um problema familiar que eu tinha, porque a história era essa, e meio grave, que eu tinha tido um entreveiro na família, quase saindo morte por causa de problema de herança, as coisas, e que eu tinha renunciado a tudo e vindo embora. Era uma história um pouco assim. Essa criação. Eu tinha que contar para ela, porque eu tinha que vir para São Paulo já preparar a minha saída, que eu saí clandestinamente do Brasil. Quando eu volto em 2079, eu volto como se eu tivesse passado 10 anos em Cuba, só em 86 é que é o relato realmente que eu queria preservar também, porque tinha ditadura no Brasil, atentado em banca, atentado contra o AB, a situação do país não era uma situação normal. Eu relatei para ela, eu disse a ela, para mim não foi fácil, foi um momento muito, talvez um dos piores momentos da minha vida, eu ter que relatar para ela que eu era. E ela, a Clara é uma pessoa fantástica, uma mulher maravilhosa, e também uma mulher com um grande sentimento, humano, e ela, a frase que ela me falou é depois, de explicar tudo, ela disse, ali eu me dei conta que eu tinha perdido você, porque você não era você e as nossas vidas não tinham como se encontrar, nós tentamos realmente durante um, dois anos, mas depois acabamos nos separando, não foi fácil a separação também. Realmente foi muito duro para mim, foi um momento muito, considero, eu sou muito grato a ela, ela é muito generosa comigo, porque ela, esses anos todos ficou ao meu lado, me defendeu, me apoiou, quando tentaram fazer aquela novela, que o Aguinaldo Silva disse que o personagem tinha sido inspirado, ela fez uma carta pública para ele, entendeu? Dizendo quem era eu, como é que ela tinha me conhecido, que aquilo não tinha sentido nenhum, que ela nunca tinha traído ela, nunca tinha me beneficiado, pelo contrário, eu sempre procurei, quando eu fui embora, tudo que eu vendi, as rendas todas ficaram para ela, eu tinha um filho com ela, porque eu sempre digo o seguinte, se você casa e se separa, é a mãe dos teus filhos, como é que você pode ter um tratamento com a mãe dos teus filhos, a não ser que a pessoa não queira, que a pessoa te odeie, que a pessoa se oponha a você, mas se não é assim, você tem que tratar como você trata o teu filho, para você, para mim é tudo, as mães dos meus filhos, para mim são tudo, eu sempre estou ao lado delas, preocupado, querendo saber, quero que elas estejam bem, porque afeta os filhos, e vice-versa, essa coisa muito, eu ser também mineiro, da minha família, essa é uma coisa, família é uma coisa muito importante para mim, apesar de eu ter casado várias vezes, no fundo eu tenho uma família, para minhas ex-mulheres, então, eu não sou uma pessoa que não tenho afeto a elas, então, nessas idas e vindas, lá em Cuba, vocês constituíram, advindos de vários grupos, o famoso Molipo, o que aconteceu, como foi, na volta, você voltou ao Brasil, e não sei quantos outros, que eu não consegui, nós falamos 28 da casa, quase todos foram executados, o que aconteceu? Primeiro Guerrilha Urbana, se você se lembrar do Batalha de Argel, de qualquer filme, a maior probabilidade de sobrevivência é de um terço, assim, você tem que renovar, primeiro que a gente faz uma ideia muito romântica de guerra, quando você manda 100 mil homens para uma frente de batalha, seis meses depois você tem que trazer de volta quase todos eles, ninguém combate um ano, dois anos, nem ter culpa também, não, nem tropas, pira, e mesmo voltando, você sabe que 20, 30% vai para a psiquiatria, vira assassinos depois, vira um serial killer, ou cai na droga, você viu a guerra do Vietnã que produziu nos Estados Unidos, então primeiro vamos tirar esse romantismo, as pessoas pensam que as pessoas morrem em combate como morrem no cinema, entendeu? Nunca se mostram as cenas, aliás, a Segunda Guerra Mundial mostra as cenas, a guerra do Vietnã também, quando você vê uma pessoa morrer, você começa a vomitar, você não dorme, você passa a mal, você fica assim, comer três dias, a coisa não é assim, então guerrilha urbana já é uma... Segundo, a tortura e a infiltração era real, tudo indica que um um dos presos passou a delatar e deu as quedas de Goiás, né? Você suspeita? Se suspeita, eu não posso falar porque nós nunca comprovamos, agora mesmo um um estudioso disso que fez uma entrevista comigo do Diário da Manhã lá de Goiás, o Renato Dias, se não me engano, ele me disse que ele tem certeza absoluta que fulano de tal foi quem na tortura delatou. E ele vai publicar isso? Ele já publicou. Agora, inclusive o Marcelo Godói está fazendo um... Tem um livro feito que o Celso Horta fez sobre o jornal da Silva Roja que conta a história do Molipo. Nós estamos vendo como quem edita e publica. Na verdade, houve quedas porque era... Na verdade, a guerrilha urbana de 71 era impossível sobreviver em São Paulo. Esse foi o nosso erro, um erro definitivo. Porque você não tem base de apoio, entendeu? Os apoios estão sendo vigiados também. Então, a margem de probabilidade... Você dura seis meses, oito meses, você não passa disso, um ano. Era uma guerra totalmente desproporcional. E segundo houve, não é que houve infiltração lá em Cuba. Porque como ele treinou lá em Cuba, se deduz que lá ele já estava infiltrado. Então, não há provas disso. Mais provável é que ele tenha realmente traído. Mas aqui na cidade de São Paulo, as quedas aqui, eu tenho a impressão que não foram tanto de infiltração. Foram mais o combate mesmo. O combate. Porque é uma guerra totalmente desproporcional. Se você analisar todas as guerrilhas urbanas, por isso que a guerrilha sempre é rural. O índice de quedas e de mortes na tortura é muito alto. Você está aguardando o julgamento na terceira instância. Primeiro, qual é a sua expectativa e como é você ser preso, estar preso tendo filha pequena? A minha expectativa é que eu seja absolvido. Primeiro que eu tenho o direito à prescrição de parte da pena. Segundo que a dosimetria, ou seja... Porque você já tem 70. Não, porque é. Porque entre os fatos e a denúncia ocorreu um tempo que como eu tenho a metade da prescrição por 70 anos, prescreve, mas não toda a pena. Segundo, porque a dosimetria é completamente fora de qualquer... Dosimetria e estabelecimento da quantidade de anos. Por que alguém é condenado a 5 anos, 6 meses, no mesmo fato, e o outro é condenado a 12 anos? Qual é o agravante? Qual é o atenuante? A lei estabelece regras. E eles não... Hoje em dia, porque a pessoa atropela mata duas pessoas, 9 anos de prisão. Quando em todo o mundo crimes financeiros são a pena sempre pecuniária, sobre os bens, certo? Trabalhos sociais alternativos e penas de prisão de 6 anos, 4 anos, 8 anos, mas o principal é a inabilitação para atividade, que a pessoa exercia e ressarcia o dano, certo? E apartar ela daquele meio, seja o serviço público, seja uma empresa privada, seja uma profissão, mas não deixar na cadeia por 40, 50 anos. Isso aí é mais pura política, entendeu? Então a minha expectativa é essa. Com relação à prisão, a Maria Antônia tinha 3 anos de idade quando eu fui preso. Eu fiquei praticamente... Ela ficou sem me ver um grande período e depois passou a me visitar. no começo... Ela não me visitou a não ser nos primeiros 30 dias, nos 7 meses e 15 dias, que eu fiquei ilegalmente, porque o Joaquim Barbosa ficou com uma sindicança de telefone celular que depois o Supremo por 10 a 0 arquivou e era uma coisa ridícula. Na verdade, eu fui inocentado nas sindicanças e ele fazia uma série de chicana jurídica para não levar a votação no Supremo, para ele não dar a posição, o voto dele, o arquivo... Como é que ele é amigo? Porque se ele me condena para o uso de celular, além de... Eu regredi para o fechado, porque eu estava contando o Semiaberto, eu respondia pelo crime do uso do celular. Isso foi uma... Ela não me visitou. Quando eu estava no Semiaberto, eu ia em casa a cada 15 dias, então eu passei a vê-la. depois eu fui preso 10 meses de novo, depois que eu saí, 4 de novembro e agosto. Aí ela ficou sem me ver todo o ano de 2015, só passou a me visitar em 2016 uma vez por mês, até eu ser solto em maio de 2017. Ela, felizmente, se adaptou. Tudo indica que não ficou nenhum trauma para ela, nenhuma consequência, uma sequela. Agora, para o preso, a ausência de filho menor é a coisa mais pesada que tem. Inclusive, quando eu começo a escrever o livro, o estímulo muito da Simone, é para ela. Eu pensava nela, de escrever para ela. Entre os males da prisão, talvez o pior é contra a condição humana, a prisão. Agora, você transforma a prisão, porque você sabe que não pode brigar com a prisão. Você começa a cair em depressão, insônia, tomar remédio, você tem que produzir. Como hoje, no Brasil, todos os presos podiam trabalhar, se autossustentar, não custaria quase nada para o Estado. Isso que é o mais grave. Estudar, e a residência seria baixíssima. Como não se organizou o sistema penitenciário, é um depósito de presos, a maioria, como animais, na maioria, 50%, 60%. No caso nosso, nós ficamos em duas prisões que não têm essa circunstância. O sistema penitenciário de alguns Estados é melhor, a comida é razoável. Você ficou em Pinhais primeiro? Primeiro eu fiquei na Papuda, há sete meses, 15 dias, no CPP em Brasília, que você só dorme, então você praticamente não precisa comer lá nada. E depois eu fiquei 30 dias na Polícia Federal em Curitiba, e um ano, em nove meses, em oito meses, eu fiquei no CMP, que é um hospital, não é uma penitenciária, é um hospital. Fiquei lá, que é o lugar, a primeira e a segunda galeria, manicômio judicial, na prática, terceira e quarta é trânsito, apendicite, tuberculose, levou um tiro, uma facada. E a quinta é ex-funcionário público, ex-policial, e a sexta é empresário, Maria da Penha, pedófilo, um ou outro, medida de segurança, e nós, uns sete, oito, onde estava o Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha chegou depois lá, depois logo eu saí. Normal, uma pessoa... Conversava de política? Conversava de política, ele lia muito a briga, cuidava muito dos processos, assim, 70% do tempo, participava de toda atividade coletiva, de limpeza, de alimentação, tudo de lazer, muito educado, muito... Não tocou nas coisas dele? conversava às vezes sobre política, mas todo mundo sabe que na prisão você conversa sobre política, mas chega um momento que todo mundo para, todo mundo para, porque sabe, não vai resolver nada. E não é o caso, porque você não vai ali, fica todo mundo, quer tranquilidade. Futebol, às vezes, dá mais discussão, religião, quase nada, porque todo mundo lê a Bíblia, todo preso tem Bíblia, o espiritismo é muito forte, a autoajuda é muito forte na prisão, que é natural, entendeu? Então as pessoas procuram se ajudar na prisão, todo mundo quer se ajudar, vê que a pessoa está começando a... A cair. A decair, entendeu? Então vai lá, conversa, vê, avisa a família, aí vê a medicação, vê que a pessoa está passando mal, já chama o serviço médico, entendeu? Todo mundo quer... Está faltando o diabético e não tem adoçante, por exemplo, eu não uso adoçante, sal nem açúcar, nunca deixei entrar na minha cela, porque eu comia comida hipossódica, já comia comida que vinha de casa, porque lá podia, sexta-feira já vinha salgada, você sempre doa para alguém, e tem uns malandros que pegam para trocar por cigarro, logo você percebe que é isso, não doa para ele, vai doar para o que precisa mesmo. E você, quando tem alguma coisa mais assim que é raro, você convida as pessoas para comer, natural, e eles também fazem isso, os presos, que não tem nada a ver com política, com problema de lavar jato, quando aparece algo diferente, ele chama você, fala, vai ter uma pipoca lá na cela tal, passa lá, pega um pouco na caneca para você, nós vamos fazer hoje uma comida aqui diferente, porque recebemos umas coisas novas, então existe um centro, não existe um centro, e nós sempre procuramos manter a nossa galeria dentro da regra, não ter celular, não ter maconha, não ter abuso sexual, não ter violência, porque também se você consegue manter a galeria com certa disciplina, ninguém vai lá te aborrecer, entendeu? Umas coisas rápidas, agora estamos chegando ao fim, como é ter poder e como é deixar de ter poder? Eu, como muitas vezes na minha vida já aconteceu isso, eu era um líder estudantil no Brasil, popularíssimo, eu fui preso, fui trocado para embaixador, Charles Elbrick, embaixador americano, e fui para o México, fiquei no hotel del Bosque, parece que uns 30, 40 dias, fui para Cuba, ser soldado raso, passei a vida toda lá, depois eu voltei para o Brasil, veja bem, outra coisa, eu fiquei clandestino no Brasil, voltei em 79, fui estudar, fazer moral e cívica, e a Organização Social Política do Brasil, na PUC, porque era obrigatório fazer isso, para me voltar para o terceiro ano, e fui trabalhar de auxiliar administrativo na Assembleia, então eu estou acostumado a ter planilha e planalto, planalto e planilha, eu não me afetei assim, drasticamente, porque eu deixei o governo e voltei para ser advogado, porque na verdade, as portas se fecharam para mim, isso é o que eu vou escrever agora, que é a história de 2006 a 2012. O que você realmente pensa do Palocci? Você compreende a delação dele ou te dá um certo asco ou nojo? O Palocci atravessou o Rubicão, ele mudou de lado, então ele não tem mais nada a ver conosco, então daí para frente, ele está lutando pela sobrevivência dele, para a liberdade e por uma condição financeira que ele considera que ele tem o direito a ter. E qual o seu sentimento? No passado dele, eu só tenho boas lembranças, eu sempre me escondo, inclusive publiquei foto dele comigo no livro, eu não gosto de apagar o passado das pessoas, porque as pessoas cometeram erros, porque é isso que está levando o Brasil a essa falta de capacidade de encontrar caminhos, quando você, porque a pessoa cometeu um erro, você condena a pessoa e põe na inquisição e queima a pessoa, eu não vou fazer isso com o Palocci. Daqui para frente, o Palocci não faz mais parte da minha vida afetiva, da minha vida, eu tenho um mundo afetivo que ele não faz mais parte, mas aí a responsabilidade é dele, ele sabe o que está fazendo. E sua relação com... A única coisa que eu, porque quando o delator delata, fatos e a verdade, é uma coisa, o Palocci é outra coisa. Não, é o cachorro, é o colaborador. Esse faz o que o Ministério Público quer, entendeu? O que o delegado da Polícia Federal quer. Aí já é diferente, entendeu? Essa é a única coisa que eu digo, porque há fatos que ele anuncia, porque você percebeu que a delação dele não é sobre ele. Primeiro a gente vai falar sobre ele, tudo o que ele fez, porque senão ele não estaria preso. Não, a delação dele é sobre terceiros. É a delação mais surrealista que existe. É só no Brasil uma coisa dessa, qualquer outro país do mundo, as pessoas falam, vem cá, aí o cidadão não fez nada. Ali é parceiro. Sua relação com o Lula, de décadas, vocês são humanos. Nunca teve, como é que vocês resolviam, como tem aquela ciumeira humanamente, existe, não há como não, ou pelo brilho de um, ou pelo brilho de outro? Eu, de 79 a 95, eu me restringi a ser secretário de formação política do PT de São Paulo e membro do diretor geral, não aceitei o convite para ser membro do diretor nacional, nem eu, nem o Vladimir, nem o Travássio, e nem para ser candidato, nem o Vladimir, nós indicamos o Travássio, que infelizmente morreu num acidente, tragicamente, não foi o candidato 82. Depois eu fui secretário geral estadual do PT de São Paulo, não podia ser presidente porque tinha que ser sindicalista, o que tem a sua lógica, depois isso caiu no PT, e depois fui secretário geral nacional já com o convite do Lula. Eu nunca tive problema com o Lula porque eu sempre sabia o meu lugar do Lula. Tem muitos dirigentes que tinham ciúmes do Lula, realmente. Eu nunca tive porque eu sabia que o Lula era o Lula e eu sou eu. Depois que eu confiava no que eu estava fazendo e sempre confiei em mim, que eu sempre fiz. Eu não fui a presidente de Santa Academia da OE à toa. Eu não treinei fisitamento militar em Cuba, eu não vivi clandestino porque eu sei a capacidade que eu tenho. Depois, quando eu fui ser presidente nacional do PT, o Lula sempre me deu independência, autonomia, e sempre foi generoso e correto comigo. Se o Ulisses Guimarães ligasse para o Lula para tratar do nosso ele falava eu trato com você isso, aí você trata com o Zé Dirceu. Se um governador do PT ligasse para o Lula e falava trato com o Zé Dirceu isso, o Lula foi correto. O Lula me levava para o Zé Dirceu que vai na reunião. Então, o Lula foi correto. No governo e no PT surgiram muitas divergências que nós sempre tratamos de uma maneira o Lula sempre foi correto comigo nas divergências porque eu expunho meu ponto de vista ele expunha o dele quando a decisão era minha eu tomava e fazia. Quando era dele ele tomava e fazia eu nunca contestei quando ele era presidente. Quando eu era presidente do PT muitas vezes o Lula não concordava com decisões que eu tomava mas eu as tomava. Quando o Lula me demitiu e eu não só concordei como pedi a demissão não era o problema isso o problema é que é o que eu falo no livro é que não havia um plano de luta não havia um papel para mim não havia um Estado maior depois acabaram criando aí veio coisa que o Lula foi traído desfilei o Lula do PT aí mostrou que estava todo mundo agora eu passei todos esses anos só agora no livro é que eu estou falando disso em respeito ao Lula e a luta política que há contra nós que eu também não sou porque queria que eu escrevesse o livro me propuseram me pagavam muito mais para eu escrever um livro que chegasse até o impeachment da Dilma na campanha eleitoral de 18 eu escrevi um livro sobre o primeiro e o segundo governo da Dilma pediu demais para mim já estouramos mais uma última coisa a propósito disso vocês chegaram a ter divergência em relação ao episódio que foi muito rumoroso no governo Opportunity e Daniel Dantas você estava ao lado dos interesses ou da opinião ou do desejo do Daniel Dantas e ele pelo que se sabe apoiou apoiou a operação que investigava o Daniel Dantas isso aí eu respondo mas é importante eu preciso de tempo quando eu cheguei no governo o Lula falou para mim o seguinte não vamos tratar ninguém pelo passado não vamos deixar de receber e ouvir ninguém porque foi o nosso pior inimigo veja bem e o Lula estava correto isso é uma coisa que se esquece hoje no Brasil que o Lula governou com diálogo com busca de consenso mas ele tinha uma opinião a respeito do Daniel Dantas o Bushiquem e os fundos de pensão tinham opinião qual era a minha opinião o problema não é o Daniel Dantas é o Citibank porque o Daniel Dantas era minoritário quando eu descobri isso eu fui conversar com o Citibank falei vocês vão sustentar e manter isso não vai ter acordo conosco vocês vão se contrapondo a nós ao PT ao sindicato ali é uma batalha pelo controle de um pedaço do Estado lógico e ao governo brasileiro porque o que eu dizia para eles para o sindicalista vocês o governo não pode se envolver com essa disputa entre os fundos do Daniel Dantas quer dizer nós vamos nos envolver no STJ vamos nos envolver no Congresso Nacional com isso vocês façam a disputa contra ele e a disputa não é contra ele é contra o Citibank a minha divergência fundamental é que eu achava o foco do combate que eles estavam travando errado porque se ele tivesse 51% e o Citibank 49% ela chamava esqueço o nome como é que chamava o funde mas ele tinha o Citibank ele estava tirando as casseis do fogo para o Citibank lógico que para ele interessava que ter a BR Telecom na mão para ele razões e a guerra dele com a tinta então eu nunca tive nenhuma condescendência quando eu recebi vou contar a história eu recebi o Daniel Dantas e falei para ele senhor Daniel Dantas o senhor deve procurar o Cacebe que era o presidente do Banco do Brasil que eu esqueço o primeiro nome dele ele falou não vou procurá-lo eu falei eu por quê? não porque ele foi presidente do conselho de administração da TIM ou membro fez isso fez aquilo foi engraçado né senhor Daniel Dantas imagina se eu adotasse esse critério com o senhor eu jamais teria recebido o senhor ele ficou tão sem graça que ele falou não eu vou procurar e foi procurar e tentou uma negociação que não deu certo então eu estou tranquilo com relação a essa questão eu nunca discuti isso com o Lula eu discutia com o Luiz Guchiquem que era a pessoa mais envolvida nessa questão que para os fundos de pensão realmente era quase que uma vergonha eles terem maioria na BR Telecom e o o cara mandava mandava e operava contra eles e contra os interesses nossos entendeu então eu tinha consciência disso e sempre procurei dialogar com o Daniel com os representantes dele com transparência entendeu porque eu queria encontrar uma solução negociada mas acabou o dia que o Citibank tirou dele acabou acabou muito obrigado eu que agradeço TV entrevista especial conversou hoje com José Dirceu Música 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 Legenda Adriana Zanotto